Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora galera, bora falar sobre o assunto do momento que é a profissionalização do futebol brasileiro Bora falar sobre a SAF, que são as sociedades anônimas do futebol brasileiro, vale lembrar isso aí Porque galera, um economista comparou as vendas da SAF de Vasco Cruzeiro e pregou um pouco de paciência para estudar isso aí E a gente está falando mais uma vez do César Grafietti, que sempre sai aqui no canal, sempre tem um vídeo dele falando sobre a SAF, sobre o clube empresa, sobre investimento no futebol E ele disse que a negociação das ações da SAF e da Raposa era a única esperança para tentar tirar o clube da maior crise da sua história Isso a gente já sabe, a gente já tinha falado para vocês também, todo mundo já sabe Não tinha alternativa para o Cruzeiro, era SAF ou vale, era SAF ou era fim, era fechar as portas, era acabar E ainda bem que deu a SAF, e claro, a gente está legal aqui, está indo bem No momento a gente está, pô, estou legal, estou gostando da SAF E assim galera, uma coisa interessante a gente falar sobre a sociedade anônima do futebol, meio que virou modinha Não é nem questão disso, é porque a SAF vai atraindo muitos investidores de fora do país também Porque a parte de tributo dela é diferente de outras empresas, né E isso aí é claro, graças à própria lei da sociedade anônima do futebol A gente tem equipes aí, que são empresas, como o Red Bull Bragantino, Cuiabá Que são empresas, mas vão mudar para o modelo da SAF porque é mais vantajoso E isso aí, além deles quererem, as outras equipes como o Cruzeiro, Vasco, Botafogo Esses times aí também tem essas vantagens, por isso estão atraindo esses investidores O Cruzeiro fechou com o Ronaldo, o Vasco fechou com a 777, o Botafogo fechou com o John Textor E isso aí é uma coisa que a gente tem que comentar também legal, né Parte da tributação está atraindo esses investidores Isso a gente falava lá atrás, quando o próprio Sérgio Santos Rodrigues viajou lá para Brasília Para conversar com o Jair Bolsonaro, com o Rodrigo Pacheco do Senado E também com o maluco lá da Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados E assim, galera, isso aí a gente falava, o que a gente falava? Meio que o Bolsonaro tinha vetado essa parte do imposto Falou que o imposto é igual para tudo, só que aí foi para o Congresso E o Congresso vetou, meio que derrubou esse veto, pelo que parece E aí falou, beleza, esse veto aqui tem que cair, por quê? Porque senão a lei nasce morta E aí não vai ter interessado em comprar a SAF E aí eles derrubaram, previram isso certo E aí vários empresários, vários investidores querendo investir no futebol brasileiro E na profissionalização do mesmo, né Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a SAF do Cruzeiro Se você acha que está indo bem, se acha que vai dar para melhorar Se você acha que está indo mal, beleza? Deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então galera, bora falar sobre o sócio da consultoria Convocados Que é o economista César Grafietti Que disse que a venda das ações da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno Era a única esperança para tentar tirar o clube da maior crise da sua história Com dívida aí de cerca de um bilhão de reais E sem dinheiro em caixa para pagar os funcionários O Grafietti destacou que é necessário do torcedor Meio que ter paciência neste momento de transição E acredita que com as informações divulgadas até agora O Vasco parece ter feito um negócio mais vantajoso financeiramente que a Raposa Embora isso não signifique sinônimo de sucesso esportivo E galera, para a gente recapitular aqui O Ronaldo vai pagar 400 milhões de reais nos próximos 5 anos Pela compra de 90% das ações da SAF Celeste E neste primeiro momento a lenda do futebol está reestruturando o clube Em todos os setores e coordenando um processo de auditoria nas contas E em entrevista ao Supresportes o César Grafietti disse Que o ex-jogador da seleção brasileira encontrará muitos desafios à frente da Raposa E falou assim, abre aspas A venda era necessária, mas é complexo A situação do Cruzeiro me parece a mais complexa O clube precisava ser refundado Tal qual eu comentei quando caiu em 2019 Talvez o montante de recursos a ser aportado precise aumentar E talvez a transição seja mais lenta Há muitos desafios e basta ver a diferença de postura Antes e depois da chegada do Ronaldo Para entender a diferença entre as gestões associativas e profissionais Para o torcedor parece-me a única esperança Mas é preciso paciência Isso foi o que disse o César Grafietti E galera, com o Ronaldo O Cruzeiro renegociou os contratos de todos os reforços Que foram contratados por Alexandre Matos Que era o então diretor de futebol interino E isso com o aval do presidente Sérgio Santos Rodrigues A diretoria executiva anterior não explicou Como manteria os salários em dias E com a nova gestão Medidas impopulares como a negociação Para a saída do goleiro Fábio foram tomadas E galera, para muitos especialistas O valor da venda das safes devem considerar também O tamanho das dívidas do clube Ou dos clubes, para a gente dizer ao todo E esse é o entendimento do César Grafietti também E ele falou assim A lei da SAF é bem ruim em alguns pontos Especialmente a das dívidas Mas me parece natural que a SAF Assuma a responsabilidade integral sobre as dívidas das associações Por isso precisamos considerar tudo o que seja futebol Nessa conta, incluindo as dívidas E galera, de acordo com o artigo 11 da lei 14.193 Os administradores da SAF respondem pessoal e solidariamente Pelas obrigações relativas aos repasses financeiros Definidos às associações E o artigo 10, ele explica os valores que devem ser repassados Da SAF à associação E ele fala assim O clube ou pessoa jurídica original é responsável Pelo pagamento das obrigações anteriores Da constituição da SAF Por meio de receitas próprias E das seguintes receitas que lhes serão transferidas Pela Sociedade Anônima do Futebol Quando constituída exclusivamente O primeiro é Por destinação de 20% Das receitas correntes mensais Oferidas pela Sociedade Anônima do Futebol Conforme plano aprovado pelos credores Nos termos do inciso 1º do caput Do artigo 13 desta lei O segundo é Por destinação de 50% Dos dividendos Dos juros sobre o capital próprio Ou de outra remuneração recebida desta Na condição de acionista E nesse novo modelo O Cruzeiro teria 6 anos Para pagar 60% das dívidas das associações E se isso for concluído Será permitida a prorrogação Do regime centralizado de execuções Por mais 4 anos Sendo assim Caberá à associação Pagar ou renegociar as dívidas Nos prazos estabelecidos em lei Sendo gestores da SAF solidários Neste processo E galera Com as informações divulgadas até agora O Grafiette diz que a venda Das ações da SAF do Vasco Parece ter sido mais vantajosa Em relação às De Cruzeiro e Botafogo Contudo Ele alerta que isso não significa Que haverá sucesso esportivo E eu levanto aqui também Uma coisa interessante Que é o que Joel É meio que assim O Vasco foi vendido por 700 milhões Claro que ainda não está fechado Tudo mais Depende ainda de aprovação Do conselho Mas está beleza Está encaminhado 700 milhões Só que a dívida do Vasco Ela não é 1 bilhão Ela é 700 milhões Claro está perto de 800 Está perto de 1 bilhão Mas ela é 700 Pelo que parece É 700 800 É por aí A dívida deles é o que? Melhor Menor Menor Que a do Cruzeiro E isso aí vai Meio que no valor final também Se você colocar Por mais que você fala Ah Mas a dívida Ela vai ser paga Com o dinheiro do próprio clube Mas E um time igual o Cruzeiro Por exemplo Ele não tem dinheiro Ele não tem receita Ele não tem nada Ele já pegou a receita Do ano que vem E gastou no ano passado No ano retrasado Isso aí é Muito ruim E atrapalhou mais E galera O César Grafieti comentou Sobre a venda lá Do Vasco e do Botafogo E falou assim Não é claro Mas aparentemente sim Considerando as informações disponíveis Digo isso porque O clube permaneceu Com um percentual maior Da SAF Repassou integralmente As dívidas E há um compromisso maior De aportes Por parte do novo acionista Ao mesmo tempo Me parece que Tanto Ronaldo Quanto o Textor Tem maior conhecimento Do mercado do futebol E não é apenas dinheiro Que faz a diferença No momento de transição É preciso garantir qualidade Nas práticas E nas pessoas Que terão Ou tocarão o projeto E galera O Vasco Ele vendeu 70% Das ações da SAF Por 700 milhões Investidos Pelas 777 Partners Ao longo aí Dos próximos anos A empresa ainda Se propõe A lidar com o pagamento Integral das dívidas Do clube Que hoje são cerca 700 milhões de reais E ainda a possibilidade De investir na reforma De São Januário Que será alugado Para os novos gestores Por 50 anos Em valor a ser definido E o clube carioca Dos clubes E um deles É o presidente Do Atlético Paranaense Que é o Mário Celso Petralha E ele falou assim O que estamos vendo Atualmente São os clubes Se entregando Ao investidor Por preços Absurdamente baixos É o preço De um jogador E em 2019 Por exemplo O Cruzeiro Conseguiu vender Ao Flamengo O Meia Rascaeta Por 18 milhões De euros Que na época Era 76.5 milhões De reais O clube Celso ficou com 55 pontos Do 2 milhões E o valor total Da negociação Equivale a cerca De um quinto Do que o Ronaldo Investirá no Cruzeiro Ao longo de 5 anos E galera A gente só vai falar Sobre esse valor E onde foi Para esse dinheiro Da Rascaeta Cadê? Sumiu O governo Taxou Lembra lá Em 2020 Que o Sérgio Santos Rodrigues assumiu Ele fez aquele acordo Com a BGFN Até reduziu lá Mais de 100 milhões De imposto Das dívidas Do Cruzeiro Mas esse acordo Ele falou Pô beleza Só que aqui Os 55 milhões Que vocês pegaram Lá em 2019 Pode ficar para vocês Então Para bater essa dívida Ficar de graça Pô Te devo 300 Pode ficar aqui Com 50 E aí A gente paga o resto Beleza Suave E aí De 300 Caiu para 170 Se eu não me engano E o Cruzeiro Pagou 50 adiantado Está faltando aí O 120 E assim galera O Grafetti Ele discorda Desse raciocínio Sobre a venda E disse assim O presidente Petralha Está defendendo Seu negócio Fazendo as vezes Do vendedor Os três clubes De grande expressão Vendidos recentemente Custaram caro Para dizer isso Precisamos de alguma Base técnica Por exemplo O mercado desenvolvido Como o europeu Negocia clubes Em condições bem mais baratas Do que vimos no Brasil Em mercados maduros Estruturados Com upsides claros Regras de proteção Ao investimento Que é o fair play financeiro E além disso Os clubes negociados Possuem enormes riscos E desafios E desafios com dívidas Imensas São pioneiros No mercado Que desconhece A relação com donos formais Como o Botafogo Cruzeiro e Vasco Custaram caro Foi o que disse aí O César Grafetti E nesse ponto É até legal Da gente ver o que falar Nesse ponto Aí vai Porque tipo A gente tem que considerar Também que os clubes Não foram vendidos Totalmente Vendeu lá Vendi aqui Você pode gerir o futebol Mas a toca 2 é minha A toca 1 é minha E eu não tenho estádio Mas se eu tivesse Era meu Igual o Vasco fez O Vasco vendeu futebol Igual o Cruzeiro Mas os imóveis Em ideia da associação Isso aí é assim Mas lá na Europa O cara paga 30 milhões Igual o próprio Ronaldo O São Paulo pagou 30 milhões de euros E levou o estádio Levou o time Levou tudo O time aquele Quando ele comprou Tava na primeira divisão Lá do espanhol Aí depois caiu E agora tá subindo de novo Mas é mais ou menos Nesse esquema E claro galera Os três clubes Que venderam as suas safras Até agora Que é o Cruzeiro Botanfogo e o Vasco Estavam precisando De um socorro financeiro As negociações Foram aceleradas E se encerraram Em pouco tempo E para as equipes Que não precisam De investimento De forma urgente O César Grafietti Ele fala que O cenário é o seguinte Haverá um ajuste Dos valores Para baixo Especialmente porque Foi um caso Onde houve entrega Do clube Em troca da dívida Quando começarem As negociações De clubes Com valor maior Que a dívida Veremos redução Nos montantes negociados Foi o que disse aí O César Grafietti Beleza Então Mais ou menos isso aí Ele meio que falou Pô tá beleza Os clubes saíram caro Então tá legal Beleza Negóide E eu até falo aqui O cara vai comprar o clube Ele vai pagar em dívida Igual eu falo Um cara assim Ele não compra o clube O clube é clube social Ele não compra O que ele tem que fazer Eu tenho que pegar o barco Todo afundado Cheio de buraco A água tá entrando E você tá ali No Titanic O tempo tá afundando Você vai morrer aqui Afogado cara E o cara tem que falar Pô vou ser o capitão Nesse negócio agora E aí o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui do meu bolso Pô que sei lá 400 milhões Igual o Ronaldo fez no Cruzeiro Só que há muitos anos E aí o que eu vou fazer Com esses 400 milhões Joel Eu vou fazer o que Eu vou comprar jogador Eu vou investir na minha base Eu vou investir no meu lugar Aqui onde eu treino Eu vou sei lá Fazer um estádio Eu vou sei lá Fazer o que Eu vou fazer isso aqui Só que isso aí é o que Joel O cara vai comprar jogador Ele vai vender o jogador depois Né O cara vai pagar um salário Só é dessa parte Pagar salário Pagar dívida Não é uma coisa que não volta mais pra ele né Mas a parte de jogador Investimento no futebol Essas coisas Tem um retorno pra ele Então eu não falo aqui Que foi assim É meio que É um clube que tá precisando de dinheiro Tá afogado em dívida E meio que precisa aí Dessa grana entrando de fora Então foi um bom negócio Pra todos esses três times Cruzeiro, Vasco, Botafogo Clubes que estavam meio que Acabando Literalmente né Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau